Costelão de Albertinho Angus Vamos ver se está duro Olha isso aqui galera Depois ninguém sabe porque os pescadores de Roraima é tudo gordo É isso aí, vamos embora E aí galera Pessoal, como é que foi o Réveillon de vocês? Foi bom? Foi farto? Eu espero que sim Pegou, pegou e é grande Pegou e é grande Pegou E aí galera Tudo certo? E aí pessoal Dia 31 de dezembro de 2021 E estamos nós aqui no Rio Com os amigos Décio, Márcio, Josué nosso piloteiro E dessa vez galera a gente veio pescar Na operação Sportfishing do Rio Jatapu É um parceiro meu, Márcio Que está aqui comigo Olha ele lá E o Gilmar Gilmar ficou com a família lá no acampamento E nós viemos pescar hoje aqui no Rio Jatapu É um rio que eu pesco com muita frequência Mas dessa vez a gente vai pescar junto com os meninos aí Vim passar o final de ano Passar o Réveillon aqui com eles Mas é claro que eu não ia perder a oportunidade de dar uma pescada Não é não? Então Acompanha nosso vídeo Que hoje vai ser com emoção Porque A gente sempre sobe essas corredeiras aqui Remando e caminhando E dessa vez a gente vai subir embalado no motor Então acompanha aí Bora Agora a gente vai subir a corredeira bruta Aí galera Aqui o rio Ele corta Ele corta uma parte As pedras Cercam a parte da água Então ele faz todo um fluxo Normalmente quando a gente vem de caiaque A gente desce por ali assim Mas como o barco Ele só tem uma passagem do motor A gente vai subir por aquele cantinho alto Bora ver É bruto Olha isso Coisa linda Tá doido É bonito Mas é tenso Já bateu numa pedra Olha essa pedra aqui Agora chamou E dois Ave Maria Olha isso Tem que respeitar Pode queimar a máquina aí Galera Galera isso aqui ó Esse degrau aqui ó Ele tem mais de um Um metro de altura É porque a gente passa ali no meio da corredeira Não dá pra ter uma dimensão Do trem Entendeu? E aqui é o seguinte ó Só sobe quem conhece Ei Ei bicho Coloca o boné aí Coloca o boné aí Que tá atrapalhando a filmagem aqui ó Tá brilhando demais É muito brilho Eu levei Eu levei do zinho Eu conheci esse cara tem uns 5 anos Faz 3 segundos que eu soube que ele é careca Esse homem só vive de boné gente Olha aí Mais uma pra nós passar Ó Pedra aqui Pau ali E a galhada Tu é doido Invertei a câmera aqui Pronto Eu tô jogando um barcão O peixinho não faz Tinha uma foto com ele Aí tu me joga um pouco pra frente aqui Deixa a canoa virar Aí tu controla Isso Me joga mais pra frente um pouquinho Me joga mais pra frente Deixa a canoa virar assim Nossa Chegou Vem cá bruto Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Garoto Haha Moleque Vem cá É bonito É bonito Coisa linda Quadrado Vai embora vai Vaza garoto Ó Ó Bonito peixe Parabéns Ó Top O que que é isso? Ah Não escapou? Não Rapaz Que que é isso que não corre? É só pesado Rapaz Rapaz Tô achando que eu peguei um por aqui Não Olha o tamanho Do cavalo Ele tava pegado Ele tava pegado do contrário No opérculo No opérculo dele Aí não Ele veio pra perto aqui Uhum Aí ele deu uma carreira Mas não vai botar a cabeça Ele não é Não foi a cabeça que eu vou Agora Ó Outro Ó Pesado Hein? Ó Ó Vem cá Bruto É pra o bicho Não quer vir não Fica Nossa Rapaz Olha o tamanho da nave Ó Amarelão Olha o amarelão Nossa Véi Na varinha 8 libras O bicho é bruto Tá Aô Moleque Bruto Pega a criança Aí galera Tamo aqui Na operação Sport Fishing Rio Jatapu Nossos parceiros aí Ó O Márcio E o nosso piloteiro lá O Josué O Décio E aí moçada A nave Bruto hein Peixe top Bora soltar ele Né não Ajeitar aqui Pra soltar Aguenta aí Aí galera Ó Mais uma vez O Márcio A gente já tinha acabado De perder um peixe No mesmo lugar E ele saiu Então Vamos devolver a vida Pra esse cara Traçar essa linha daqui Aí ó Vem embora Tchau garoto Valeu moçada Tamo junto Bora continuar Vamos lá Ah foi pra isso Não foi não 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 Ó Não foi Não foi Era Pipoqueira Escapou Joga mais Um pouquinho A gente Esqueceu Devagarzinho Ô Márcio Drop Ó Topou no fundo Dois Três É que aí Tá muito fundo Aí vai dar piranha Lá na beira Eu digo Ó Ó Ó Nossa Véi Ah Não Véi Rapaz Ele pegou na caída Aí eu deixei a linha Afundando Eu vi ele Esticando E Fisguei Ei rapaziada Vocês viram aí Hein 20 minutos De pescaria Pegamos dois peixes Bonitos Perdemos dois Top Também Mas A gente vai voltar Pra almoçar Com o pessoal Afinal Hoje é dia De compraternizar Último dia Do ano Já valeu Já pegamos Nossos peixes Então Continua acompanhando Nosso vídeo E Provavelmente A gente vai pescar mais Não sei se hoje Ou amanhã Mas estamos juntos Bora É galera Chegamos aqui Ó No acampamento Ó Na beira do rio Gilmar Tá acendendo Fogo Vamos preparar Um costelão Top Pro reveillon Nosso Foi top Hoje Pegamos uns peixinhos Bacana Ouvindo uma musiquinha E olha a vista Ó Água suja Mas saiu uns peixes Costelão temperado No jeito Vamos já mandar No fogo Chama Doze quilos De costelão De angus Isso Aí galera Vamos Tirar nosso costelão Agora Da churrasqueira Irmão Só de olhar aqui Já deu Já deu Pode perceber Que tá bom É Olha aí Nossa E sim Ó Olha que coisa linda Tu é doido Costelão de alberdinho Angus Vamos ver se Vamos ver se tá duro Aqui ó Nesse pedacinho Aqui ó Ó Olha isso aqui galera Ó Ó Bom demais Ó Bora comer João Bora comer Minha mão não aguenta Mais aqui Vê se Pestou não Eu fico olhando pra câmera E não tô filmando isso Estrago Deixa eu ver Nossa Vai dar Vai vai Olha João Olha Joãozinho na ponta Ó Nossa Ó Igual macarrones Ó Igual macarrão Nem gruda no garfo Ó Que coisinha Ih Uma ceia dessa Ô marimona Uma ceia dessa de ano Hein Ué doido Daqui a pouquinho Nós vamos dar um abraço Ano novo Mas eu vou comer esse pedaço aqui ainda Nossa Tu é doido Meu filho Você tá de manchão Moçada Feliz ano novo pra todo mundo Vocês dão licença Que agora a gente vai jantar Mulherado ainda tá assim Periquitando ali Se maquiando Azar dela Que nós vamos comendo Enquanto isso Eu como com pimento Tem coragem não Nossa Que mate Ó Ó Nossa Tu é doido Já vi mole Mas desse tanto Não tinha visto não Não Depois ninguém sabe Porque os pescadores de Roraima É tudo gordo Ó Ih Última do ano Tem que aproveitar É isso aí Vambora Valeu Pessoal Como é que foi O Réveillon de vocês Foi bom? Foi farto? Eu espero que sim Eu desejo que o ano De 2022 Seja um ano de muita conquista Muita saúde E que a gente possa Voltar A ter uma vida normal Eu passei o meu Réveillon Aqui nesse lugar Nesse rio Com bons amigos Vocês puderam ver aí Que fizemos um churrascão top E eu não ia poder deixar Já pesquei no último dia do ano Eu vou pescar no primeiro também E aí ó Mesma equipe de ontem Marcinho Décio Josué lá ó Na pilota E o homem entende O Josué Ele é indígena Da etnia Waiwai Cresceu Nessa região Mora aqui desde criança Tem 20 e poucos anos É pilota desde menino E ele que tá nos levando Nos lugares de pesca aí Tem lugar Que a gente Nunca foi Porque não tem condição De subir o rio A gente não conhece E aí como ele tá trabalhando Na operação Sport Fishing Olha aí ó Sport Fishing Ele Ele é o piloteiro Um dos piloteiros Conhece tudo E tamo aqui ó Bem devagarinho Subindo a corredeira E hoje eu acho Que a gente vai pegar Um peixe top também Então Bora lá Continuar a nossa pescaria Nosso vídeo Tamo junto Esse trecho do rio Jatapur É o braço morto Eles fizeram Uma usina hidrelétrica Que é onde a gente Tava pescando ontem E Como Lá saiu fluxo De água Das turbina E aqui Era onde Corria o leito Natural do rio Como o nível De água Tá um pouco elevado O ladrão O Onde tá O excedente De água Da Do lago Ele tá alto Tá jogando água Que é essa água Que tá correndo aqui Mas Normalmente Se nós Tivéssemos Num período De verão Normal Isso aqui Estaria cortado Só correndo Alguns veinhos De água Entendeu Só que assim O peixe Ele acaba subindo Até onde foi Feita a barragem Principal E Acaba tendo Muito peixe Nesse trecho Né E Vamos lá Atrás dos bichos Bora ver se a gente Encontra eles hoje Ele tá fazendo Mapa na cabeça Galera Chegamos no lugar Que a gente Acha que não passa Mas nosso piloteiro Foi Tá subindo A pele Só pra mapear O caminho E aí Marcos Tem coragem De subir? Eu não Mano Se ele subir Eu vou de pé Por fora E aí Eu espero lá em cima Olha essa corredeira Mano Que lindar Olha isso aí Meu menino Chegamos até aqui Onde é o A saída da Da água Do ladrão Do lago E aqui Vocês podem reparar Que já é bem mais seco Aqui era O leito Mais antigo ainda Do rio É onde Não tem mais O fluxo de água Essa pouca água Que sai aqui É só Alguns igarapés Que abastece Subindo aqui A gente vai navegar Navegaria aí Um Seis quilômetros Sete quilômetros Nós chegaríamos Na Barragem principal Que inundou Todo A floresta Pra cá Fazendo com que Virasse a represa Então pra ali A água tá bem suja Que é a água Dos igarapés Com certeza Eu acho que vai dar Pra ver aí Lá a água tá Bem Suja E aqui Vamos dar Ó A água que sai Do lago É bem limpa Viemos aqui Pra ver se a gente Pegava algum peixe Até agora nada Vamos Pegar descendo Agora Que isso tem Uma cachoeira Que a gente não Conseguiu passar E Então a gente Vai pescar Pra baixo O problema Maior Que aquela água Tá tão suja Que depois Que encontra Com a água Do lago Acaba Toldando E Nem sempre É muito bom De peixe Com água Suja Mas vamos Tentar Bora lá Amanhã A gente dá Uma subidinha Rapidinho Aí sim Pegou 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 e é grande Pegou e é grande Pegou e é grande E tá tomando linha É grande mesmo Ó Não para de tomar linha Não E eu sentado Sentado mesmo Não vou nem tentar Ih, já tá nos pau Vamos tirar Olha lá onde ele tá lá Vamos buscar Vamos buscar Como que eu faço De costas Eita Pega Faz contrapeso aí Mano Vai Nossa, tá nos pau Posso não Que não pegar ele Olha ele lá Onde ele tá lá Olha lá Tô vendo Posso não É na mão Vem cá, Bruto Eu sentado Nós descendo Pra ir embora José Vai ter que ligar Olha lá Olha lá Posso não Vai ter que Vai ter que ir lá em cima Cadê ele Foi embora Será Segurando as galhas Ele tá bem por aí Se não tiver escapado Cuidado a mão Ainda bem Calma Tô forçando não É um gig É Não acredito que é pequeno Rapaz, mas que tomada Que esse filho de uma égua deu Eu pensei que esse peixe era um animal Mas é que o barco tava descendo também Foi bonita a briga Foi mesmo Aí galera Por isso que eu falo Ninguém pega peixe sozinho Se o Marcos quiser tirar foto com o peixe Eu vou deixar Olha aí Trabalho em equipe Aqui é Sport Fishing Galera Olha aí Top Tirar uma foto com o bicho Aí galera Gig da Turbinada Gig do meu amigo Rodrigão Top Vai lá garoto Se tu é doido Deu trabalho Tchau Eita Valeu irmão Obrigado Tamo junto Valeu moçada Bora pegar descendo Pegar uns pra baixo Peguei Peguei É um cavalo Olha aí galera Olha a cor da água E a gente tá pegando peixe E quase tomando um banho Onde eu vim parar mano Não gostei Não gostei dessa abraçada Que você me deu não É de amigo mano Você vai tratar seus clientes assim também Às vezes Eita Se eu tiver carente Olha que peixe galera Lindo mano 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 Você Boa Elei pra mim Agora Eu pensei que era pequeno Veio Na hora Então eu vou tirar Meu primeiro peixe do ano E aí galera Agradecer o Josué Que tirou as fotos pra mim E ó Ó a navizona Tô com o naré quadradão E ó Olha ali ó Olha o do Décio Olha esse casal galera Olha lá Não solta não Caraca meu Ó Cuidado tá na pelinha Na linha Segura a linha Segura a linha Isso Não vai tá aqui mano Tira foto com esse aqui Agora vamos fazer a soltura Desse cara ó Mais um No giguinho Da Turbinados Turbinados gig E como aqui na parte de baixo A água tá bem suja Eu resolvi usar um gig Mais preto Mais escuro Vai lá garotão Obrigado pela briga Pelas fotos E a hora que você tiver descansado Se quiser ir embora Pode ir Você já tá solto Vai Vai lá vai Tchau Devagarinho Tchau Obrigado Bora pra mais Valeu mano Tamo junto Tchau Tchau Tchau